Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez chegamos aqui em Patrimônio da Penha, que pertence ao município de Divino de São Lourenço. Fica aqui no Caparau Capixába. Escolhemos uma hospedagem muito especial para passar a noite. Estamos totalmente encantados com esse lugar. É um lugar totalmente integrado com a natureza. Aqui era um cafezal antigamente, foi feito replantido a floresta e magnífico. O nome deste lugar se chama Aldeia Alegria. Eu já acompanhava eles há algum tempo, porque essas casas, na verdade esses chalés, eles são feitos todos de barro e bambu. É uma construção sustentável e é muito lindo, o lugar é muito gostoso. E me surpreendeu que por dentro também, todo o aconchego que tem, tudo de ótima qualidade, os lençóis, as toalhas... Vou mostrar para vocês o banheiro, como é que é a integração, que você sente com a natureza dentro do espaço o tempo todo. E aí E aí Bora pro cachorro? Bora! Aqui próximo da pousada tem esse barzinho aqui, massa. E tem música ao vivo, finais de semana. Dia de semana não abre não, mas no final de semana rola umas músicas aí. rola um reggae, um forrozinho. É, um forrozinho. Aqui é meio alternativa, galera, né? Tem umas comunidades aí de centro da Aime. Tem um certo misticismo aqui em Patrimônio da Penha, bem interessante. E olha a vibe desse lugar. Tudo verde em volta, tem um lago. Provavelmente a música deve rolar ali, parece um palco ali. Ah, a gente vai ter que voltar aqui. Com certeza. Umas casinhas mais alternativas. E olha quem está ali, Mestre dos Magos. Música Voltamos aqui ao centro do Patrimônio da Penha e vamos conhecer as cachoeiras que estão aqui bem pertinho do centro. Vamos dar um confere. Música Esse bebê já cansa um pouquinho, viu? Bora, Patrícia. Tô indo. Tô indo. É bem bonito aqui, porque é uma hora que acaba ficando muito preservada, né? Não entra carro, nem moto. Muito bom. Muito bom. O silêncio não é bom. Só barulho de pássaro. E aqui atrás tem uma casa abandonada, já tá toda pinchada. Lembrei dos nossos amigos, parceiros aí. Casal deixando pegadas que sempre encontram os lugares assim. Faz uns vídeos. Quem tiver disposição para subir aí, para acampar, tem camping aqui, no meio da mata. Depois de uma caminhada, chegamos aqui na Cachoeira Arco-Íris. Bora lá ver o que tem. Bora lá conferir. Ali na Cachoeira tem uma galera, mas aqui tem um pocinho privativo, só para a gente. E tem um coração ali, passou alguém bem romântico por aqui. E aqui tá bem rasinho. E o bom quando faz esses poços mais rasos assim, a água não fica congelada. Fica mais gostoso de ficar, pontinha e fininha de cachoeira. E aqui tem um monte de peixinhos. Visual fantástico também, tem um poço lá, é o Poço do Beija-Flor. Olha só galera, no meio dessa mata. E aqui é a Cachoeira. Estávamos ali. E para cá, olha o tamanho da queda. A galera saiu daqui, deixou a Cachoeira só para a gente. Não precisa falar. Olha o fundo. Clarinha. E nem tem sol aqui. Se tivesse, está bem mais claro. Gelado? Gelado. Só a queda fica fratinha ali. Mas está delícia, quentinha. É. Mas também aqui é uma época de seca. A gente está em setembro. Quando chega outubro e novembro começam as chuvas. Então as cachoeiras estão mais secas. Mas bem bonito mesmo assim. E essa daqui é 0800. Está vendo? Fim. Fim. Não tem a gente não, está bem gostoso. Agora é hora do lanche que ninguém esperra. Agora que eu estou com fome. Estamos mostrando o nosso piquenique. Vamos aqui. Eu vou comer só aqui na batata. E? Olha o visual. Chegou alguém aqui E acabou com o nosso piquenique Né, Daguinho? Aí a gente vai ter que te dar o nosso pãozinho integral Esses caras adoram pão integral É impressionante Todo lugar que a gente vai, tem que ficar dando pão integral Tem um gato, tem um cachorro Calma Nossa, a fome é grande, né? Come tudo pra não deixar raças E ir na natureza, tá bom? Vai comer rapidinho Tem fome, tadinho Bora lá continuar, né? Passeio Tchau, amigão Matou a fome, né? Carinha dele Valeu Uma pose plena De quem já comeu o seu pãozinho integral Apreciando a natureza Saímos da cachoeira Arco-íris Agora vamos descer pra patrimônio de novo Se quiser subir mais aí Tem outras cachoeiras aí pra cima Tem portal do céu Tem o visual massa Mas são três quilômetros de subida Puxado E pelo horário não dá pra gente fazer também Já tá metade Meu joelhinho também não aceita subir mais três quilômetros não É, vamos focar lá embaixo No centro de patrimônio É, e a gente curtiu bastante cachoeira hoje também, né? É Vambora lá Chegamos aqui pra conhecer a cachoeira da Vovó Tucci Mas pelo horário que a gente chegou Tá fechado Não sei se é o horário, se é o dia Acho que é o horário É Ela fica Aqui Bem pertinho do centro Poucos Pouquíssimos metros Dá pra vir a pé tranquilamente Mas vai ficar pra uma próxima É E é legal que aqui no final Onde nós chegamos É fechado, né? Não tem saída E você se sente literalmente na roça Pouquinhos metros ali da cidade Tem um pasto aqui Cheio de vacas É realmente um outro tipo de vida, né, galera? É, uma outra vibe Gente, é outra vida, né? A gente sai da cidade Chega num lugar como esse Contato com a natureza A vida simples Ah, eu adoro Né, Peto? Ótimo, é Chegamos aqui no centrinho De patrimônio da Penha Na pracinha É Bem arrumadinho Bem bonitinho Simplesinha Mas tranquilo Uma igreja ali inacabada Agora uma coisa que eu achei bacana Aqui tem uma pia Tem banheiro Masculino e feminino A pia toda Estilosinha Uma coisa legal daqui De patrimônio da Penha Que marca também um pouco aqui Essa região É que aqui tem muito Uma galera mais hippie Mais alternativa Uma galera que cultua muito forte A natureza, né? De produtos naturais Alimentos orgânicos E outra coisa interessante também É o Santo Daime Tem uma religião aqui Do Santo Daime Que é muito forte Tem uma igreja aqui É onde Eu acredito que o lugar mais alternativo Do Espírito Santo É aqui O patrimônio da Penha É Lembra um pouquinho O jeito de Santo Homé das Letras Exatamente Só que Santo Homé É bem maior É bem maior Mas tem uma vibezinha Uma vibe parecida Inclusive com as cachoeiras No Rio Nunes Também Que é outro fator Que faz lembrar É E aqui Sempre tem um doguinho Que adota a gente E vai atrás Seguindo a gente E aqui tem Esse Flores e Sabores Que é uma Um bistrô Dizem que é muito bom Mas pena que tá fechado Que hoje é uma segunda-feira É Segunda-feira Tem muita coisa fechada É Abre mais finais de semana Nos lugares aqui Aqui tem mais um restaurante Bacana A gente veio já aqui Outra vez Se chama Destino É Mas também fechado De segunda-feira Inclusive Muita coisa fechada De segunda A cidade fica Uma tranquilidade Uma paz Exterior É Apesar de estar fechada Ela fica muito gostosa Mas tem opções Tá Não é tudo Tá fechado Agora Ontem Totalmente diferente De ontem Nossa Ontem nós chegamos A noite Domingão Já era tarde A gente falava Vamos dar uma voltinha Ali na rua Só pra ver Música alta Cavalgada Pessoas de cavalo Ali no meio do centro É Muito barulho Muita gente Não dava pra passar No problema Não era até a cavalgada Porque os cavalos Estavam no meio da rua E a galera bebendo muito Muito E não dava pra passar direito Os carros paravam No meio da rua Carro com caixa de som Assim A gente até estranhou Porque não é muito A vibe daqui É A vibe daqui É essa tranquilidade E Os nossos Aumiguinhos Estão aqui Voltamos aqui Pra pousar Da aldeia da alegria E agora A gente vai ficar hospedado Em outro chalé Lindo Já estou apaixonada Tem uma varandinha Aqui lateral Gostou amor Pô irado Muito massa Então galera Depois de uma noite Incrível Aqui na aldeia Alegria Tomamos um vinhozinho Na beira da fogueira Uma noite incrível Uma lua maravilhosa Um céu estrelado Ouvindo apenas O barulho dos pássaros Experiência incrível Aqui na aldeia alegria É Realmente esse lugar Aqui é mágico É diferenciado Diferenciado Acordamos agora Tomamos um café Maravilhoso Inclusive estamos levando Aqui ó Café do Caparaó Elíquias do Caparaó É Também Um sabor diferenciado É Que aqui é a terra do café Né É Não podemos ficar sem E aqui foi uma ótima pedida Também pra ficar Porque na segunda-feira Não tem nada lá No No centrinho Na vila Né De patrimônio da penha Então só de você sentir A experiência aqui Na aldeia Já vale a pena Não tem necessidade de sair É A aldeia tem uma cozinha Compartilhada Então se você quiser fazer Sua comidinha E ficar Só por aqui mesmo É muito bom também E é isso Então se você gostou Desse conteúdo Curte aí Ativa o sininho Se inscreve no canal Dá aquela moral pra gente E estamos nos despedindo Aqui de patrimônio da penha Ainda vamos fazer Mais uma Temos mais um rolê Aqui no Caparaó Tenta acompanhar lá Os outros também De pedra menina Do Parque Nacional Que a gente fez Sobre o Caparaó Ficaram muito bacanas Que é incrível E é isso Então Bora desbravar o mundo Bora Bora E aí? Mas você fica meando A gente tá fazendo vídeo Você também quer sair no vídeo É? Vai pro Vitória É Vai pro Vitória, né? Ó gente Eu tô buscando uma adoção Quem quiser me adotar Tio Guto e tia Patrícia Não pode Porque já tem dois gatos Mora em apartamento Mora em apartamento Mas quem quiser Eu estou aqui na Aldeia Alegria Procurando uma casinha Tio Guto e tia Patrícia